Pessoal, o Asus TUF Gaming F15, esse notebook que a Asus enviou pra gente faz um tempinho já, já apareceu aqui no canal em 3 ocasiões diferentes, apareceu no vídeo de unboxing, apareceu na live de testes e também apareceu no vídeo de testes que lançou recentemente. Mas chegou a hora de fazer o resumão desse cara aqui, né, finalmente o review do Asus TUF Gaming F15. E eu já adianto pra vocês que esse notebook aqui é muito bom, tem diferenciais bem legais, mas é um notebook bem nichado também pra tipos de usuários específicos. Bom, mas vamos lá. Primeiramente a gente tá falando aqui do Asus TUF Gaming F15 na versão com i5-11400H e uma RTX 3050, que inclusive é a única versão que eu acho que tem aqui no Brasil. Então é um notebook de entrada barra intermediário, né, porque ele tá acima aí dos modelos com a GTX 1650, que são realmente os notebooks gamers de entrada aqui no Brasil, mas ainda tá abaixo dos notebooks com a RTX 3060, né, que são de fato os intermediários. A 3050, né, notebooks com a 3050, estão ali meio que no meio caminho, saindo do básico e entrando nos intermediários. Em promoções ele chegou a bater 6.400 reais, foi o preço mais barato que encontramos nesse Asus TUF Gaming F15. O problema é que outros notebooks também com a RTX 3050, como é o caso do Dell G15 com a 3050, chegam a aparecer bem mais baratos, né. O Dell G15 chegou a bater 4.700 reais em promoções, ele já ficou mais barato também, chegando perto dos seus 4.500 reais. Então, cara, se a gente pegar essa última promoção do Dell G15, que foi 4.700 reais, contra a última promoção do TUF Gaming, que foi 6.400 reais, é uma diferença de mais de 1.500 reais aí. Então, nesse vídeo, nós vamos ver se justifica você pagar 1.500 reais a mais nesse Asus TUF Gaming F15, o que ele tem a mais para te entregar, para compensar esse valor gasto. E antes de começarmos, então, o review, não se esquece aí, deixa seu gostei, porque isso apoia demais o nosso trabalho e é graças a esse feedback de vocês, o engajamento de vocês, que faz com que as marcas enviem notebooks para a gente poder testar e poder mostrar aqui através dos vídeos no canal, fechou? Bora lá, deixa eu falar então o que eu achei aqui do TUF Gaming F15 da Asus. E, pessoal, como sempre nos reviews, vamos começar aqui falando sobre a construção desse notebook e é até bom, porque a gente já começa com um ponto positivo para ele. Esse notebook tem um diferencial, que é ter uma certificação militar, que é a 1000STD-810H, onde a Asus garante que ele vai ter mais resistência ali a quedas, vibrações, calor, frio e também humildade. Infelizmente, eu não pude testar essas coisas, porque esse notebook é emprestado da Asus, né, e ter resistência a esses tipos de danos não significa que ele não vai ter danos visuais. Eu preciso entregar ele de volta a novo pra Asus, né. Mas eu já vi alguns vídeos no YouTube, o pessoal pulando em cima desse notebook, derrubando ele em cima da mesa e ele continua funcionando. Então, um dos diferenciais que esse cara já tem é realmente ter essa construção mais resistente para você que vai trabalhar, sei lá, em obras, em eventos, locais ali onde tem risco do seu notebook cair, sofrer quedas, né, sofrer esbarrões, até mesmo vibração embalada, por exemplo. Talvez esse seja um ponto diferenciado do TUF Game F15. E a gente consegue ver esse acabamento mais robusto logo na tampa do notebook, já que a tampa em si é de metal, inclusive é um dos únicos notebooks aí com uma RTX 3050, né, notebooks mais de entrada, com tampa de metal, dando aí um ar de construção mais premium do que se fosse plástico. Em contrapartida, todo o resto do notebook é plástico, só o palm rest, que é onde fica o teclado e o touchpad ali, que também é plástico, mas é simulando um aço escovado. Todo o design do notebook é meio rústico, industrial, é bem temático, né, e ele não é daqueles notebooks que tem visual gamer, né, o visual dele é um visual meio diferente, não é um visual sóbrio, nem minimalista, mas também não é exatamente gamer, é um visual diferente, mas industrial mesmo. Agora, sobre as conexões, esse notebook aqui tem um padrão, tá, então são três USBs comuns, 3.2, uma USB-C já com Thunderbolt 4, né, já que ele trabalha com Intel, uma HDMI 2.0B, uma RJ45 para conexão via cabo e o P2 Combra ali, para você poder conectar o seu headset. Inclusive, esse notebook me enganou, porque ele tem algumas ranhuras na carcaça, que parecia muito ser um leitor de cartão SD, mas era só ranhura mesmo. E um outro ponto, todas as conexões desse notebook são laterais apenas. Agora, ainda abordando esse tema de construção, nós temos uma diferença aqui nessa região, né, no teclado, mas principalmente no touchpad desse cara. O touchpad dele é meio pequeno, mas tem um diferencial de ter dois botões físicos para representar ali o clique direito e o clique esquerdo. Eu acho que ele foi feito dessa forma, né, são botões físicos, porque foi justamente pensado para ser utilizado em áreas não tão confortáveis, né, então, sei lá, uma área cheia de pó, porque você tá no meio da obra, tá na correria, então você não tem tanta precisão ali para utilizar o touch do touchpad, então tem dois botões físicos que vão te ajudar bastante a ter mais precisão, e eu diria que sim, é um ponto positivo, até porque você pode utilizar os botões físicos quando você quiser e voltar para o touchpad, que ele funciona normalmente, através dos cliques, né, através dos toques. Já o teclado é meio padrão, tá? É um teclado bonito, é um teclado RGB, mas é de apenas uma zona, ou seja, você consegue trocar as cores desse teclado, mas só de forma individual, você não consegue combinar várias cores ao mesmo tempo. Sobre a sensação tátil dele, eu curti, é um teclado mais durinho do que o normal, talvez até por conta dessa questão dele ser voltado para usos mais, em ambientes não tão confortáveis, para você ter certeza de que você tecla a tecla, e eu particularmente gosto também de um teclado um pouquinho mais duro. Uma outra coisa que eu preciso falar é um teclado já ABNT, então tem cedilha, tem assentos, né, tudo padrão brasileiro, já você não vai precisar se preocupar com isso. Agora, um ponto que me decepcionou um pouco foi a tela desse notebook, e eu acredito que o site da ASUS esteja com uma informação errada, tanto que no unboxing eu tinha falado que essa tela era uma tela 100% sRGB, de acordo com as especificações, mas agora no review, depois de ter testado esse notebook, pegado as especificações técnicas por dentro dele, né, através do HWinfo, nós descobrimos que talvez essa tela não seja tão boa assim. Primeiro que comparando na prática com a tela do Dell G15, dá para ver que a tela do Dell tem mais cores ali, né, é uma tela 100% sRGB, lembrando que é o Dell G15 com a 3060, né, que tem a tela 100% sRGB. Agora, se a gente comparar com a tela do Helios 300, que é uma tela com uma taxa de cores menores, né, 45% do NTSC, dá para ver que a tela do TUF Game F15 se assemelha mais à tela do Helios 300 do que do Dell G15. E se pegarmos o modelo da tela utilizado no TUF, né, eu peguei ali através do HWinfo, a gente consegue ver que a especificação da tela do screen desse notebook está descrito realmente como 45% do NTSC e 250 nits de brilho mesmo. Então, a tela do TUF não tem cores vivas e vibrantes como o Dell G15 com a 3060, né, mas tem uma tela semelhante ao que é utilizada no Helios 300, no Dell G15 com a 3050 e também no Legion 5i, que é uma tela com 45% da taxa de cores NTSC, mas é uma tela também de 144 Hz, o que está acima do Legion 5i e também no Dell G15 com a 3050, que eles são 120, né. E um diferencial legal também aqui para esse ASUS é que ele é compatível já com Adaptive Sync, evitando chearings, né, evitando que o seu jogo ali sofra com muitos cortes na tela que deixa a sua gameplay mais fluida. Falando um pouco agora sobre a parte interna do TUF F15 é o seguinte, ele vem com SSD instalado de 512 GB, tá, PC Express Gen 3, e vem também com slot livre. Eu testei um SSD XPG S70 Blade de 1TB, que é um SSD top, já é Gen 4 inclusive, e em um dos slots desse notebook eu realmente consegui aproveitar a velocidade do Gen 4, né, ele pegou ali 6.700 MB por segundo de leitura, 6.200 de gravação, comprovando que realmente um dos slots do TUF GAME F15 é Gen 4. Já o outro slot é apenas Gen 3, tá, atingindo só perto dos 3.000 MB por segundo de leitura e gravação. Agora, de memória RAM nesse notebook, ele vem apenas com 8 GB de memória instaladas, tá, de 3.200 MHz, e assim, nós já fizemos um vídeo falando sobre isso, que 8 GB de RAM hoje em dia é pouco, tá. Se você utilizar ele original com apenas 8 GB, você vai perder muita performance, vocês já vão ver quando a gente chegar no tópico de performance nesse review. Uma coisa que eu não costumo falar em notebooks, né, abordar é o som dele, né, o alto-falante que vem dentro do notebook, porque, sinceramente, a maioria dos notebooks possui um som bem comum, mas nesse cara eu vou falar porque o som dele é bem interessante, é um som acima da média, eu gostei, porque é um som bem encorpado, bem mais encorpado do que os outros notebooks, então só pra fazer uma comparação, eu gravei o som desse cara, e depois o som do Dell G15, ver se vocês conseguem notar alguma diferença na câmera. E outra coisa interessante de falar também é que o TUF Gaming é o notebook mais silencioso que já passou aqui no canal, cara. Eu comprei um medidor de decibéis, que mede, né, o volume, tecnicamente, porque antes a gente falava mais pela sensação de ouvir mesmo. Agora a gente conseguiu ver que esse cara aqui consegue atingir 48.7 dBs de barulho, o Dell G15, que já é silencioso, bate 51.9 dBs, e o Helios 300 bate 67.9 dBs. Dá só uma olhada na diferença de barulho entre eles. E por último, esse cara tem um webcam aqui, HD, simplona, das básicas, né, e infelizmente tinha uma bateria aí mais fraca, né, a bateria dele é de 3 células e 48 watts hora, que fica abaixo do Dell G15, por exemplo, que também é 3 células, mas é 56 watts hora. Isso considerando o Dell G15 com a 3050, tá? E não com a 3060. E beleza, eu acho que a gente já conseguiu abordar tudo sobre a construção, né, ou notebook em si, agora eu acho que só tá faltando a gente falar um pouco sobre a performance aqui do TUF Gaming F15. Primeiro, pessoal, como a gente já falou, jogar com 8 GB de RAM nesse notebook vai fazer você perder muita performance, já considere que se você for comprar ele, já guarda uma grana pra comprar um pente de 8 GB de RAM adicionais e completar 8 mais 8, né? Seria um 16 GB de RAM, mas utilizando dois pentes de 8 pra fechar também o Dual Channel. Dual Channel é quando você utiliza duas memórias SANs ao mesmo tempo. Ó, só pra você ter uma noção, no Forza Horizon 5, no Auto, com 8 GB você pega 48 FPS, já com 16 GB em Dual Channel já sobe pra 75 FPS. É um ganho gigantesco, cara. Então, assim, é extremamente necessário você ter mais de 8 GB aí no seu notebook. Em jogos mais leves você também sente o ganho de performance, sendo que no CSGO você pegaria 111 FPS com 8 GB de RAM e já com 16 subiria pra 175 FPS, um ganho também gigantesco mesmo em jogos que são leves. Aqui provavelmente quem fez você ganhar mais performance não foi nem a quantidade de RAM, e sim o fato de estar em Dual Channel, que é utilizar dois pentes. Uma outra coisa que vai fazer você ganhar performance nesse notebook é o fato de você jogar os jogos utilizando um monitor externo ao invés de utilizar a tela do próprio notebook, porque esse cara não conta com a tecnologia MUX Switch, né? Os irmãos mais velhos desse cara, os irmãos mais potentes, vamos falar assim, que seria o Asus ROG Strix, o Asus ROG Zephyrus, já conta com o MUX Switch. E notebooks com MUX Switch basicamente conseguem desabilitar a placa de vídeo integrada. Esse cara não consegue. Dessa forma você acaba perdendo um pouco de performance rodando jogos na tela interna do próprio notebook. Se rodar os jogos numa tela externa, a tela externa consome apenas a dedicada, fazendo você ganhar um pouco de performance em alguns casos. E esse ganho de performance em monitores externos vai acontecer mais em jogos CPU Bound, jogos mais leves que é o caso do CS, por exemplo, né? Que ele vai de 175 FPS rodando na tela interna, se você rodar numa tela externa ele pula pra 194 FPS, um ganho interessante. Ou também no Rainbow Six Siege que pegava 164 FPS na tela interna e na tela externa 249, um ganho gigantesco. Agora, pra jogos mais pesados graficamente, né? Jogos, por exemplo, Forza Horizon 5, não faz tanta diferença rodar o jogo no monitor externo, porque no interno ele pega 75 FPS e no externo 78 FPS, foi pouca coisa de ganho. Mas beleza, a gente mostrou um monte de números aí pra vocês, talvez esteja até ficando um pouco confuso, mas no final das contas, se você utilizar ele então com 16 GB ao invés de 8 GB, considerar até, de repente, um monitor externo. Isso significa que ele tem uma boa performance, né? Vocês estão vendo que ele roda vários jogos, a gente mostrou vários jogos pra vocês. Mas e se a gente comparar com algum outro notebook que também tem uma RTX 3050. E bom, nós testamos contra o Dell G15 com a RTX 3050 do TC, ele tem o Dell G15 lá, né? Pedir pra ele fazer a bateria de testes e olha só a diferença. Testando ambos os notebooks no melhor cenário, então ambos com 16 GB de RAM e também utilizando aí uma tela externa, no Red Dead Redemption 2, o TUF pegava 45 FPS no Ultra e o Dell G15 pega 54 FPS, um ganho bem considerável ali pro lado do Dell G15. Já no Horizon Zero Dawn, outro jogo que é bem pesado também, o TUF pega 50 FPS no Ultra e o Dell G15 pegou 72 FPS. Nós também resolvemos testar os jogos mais leves, né? Voltados pro CPU, que é o caso do CS, no TUF pegava 309 no benchmark e o Dell G15 pegou 332. Aqui a diferença não foi tão grande. Já no Rainbow Six, o TUF pegava 249 FPS e o Dell G15 pegou 286 FPS. Ou seja, pessoal, em todos os casos, o Dell G15 ganhou em performance. Então eu resolvi investigar por que que isso tá acontecendo, será que a gente tá testando de alguma forma errada. E eu lembrei que lá no unboxing, eu lembro de ter visto o TGP dessa RTX 3050 e visto que é um TGP de apenas 75 watts, sendo que o Dell G15, por exemplo, já tem um TGP de 90 watts. Esse TGP nada mais é do que o power, né? O consumo da placa de vídeo. Quanto mais consumo, mais ela consegue performar. Então normalmente placas de vídeo com maior consumo te entregam maior performance. Ou seja, esse power mais forte do Dell G15 faz ele ganhar mais performance. Em contrapartida, faz ele esquentar bem mais. Dá pra reparar que existe uma grande diferença de temperatura entre eles. Então o TUF Game optou ali por ter menos performance, mas não esquentar tanto. Inclusive falando nisso, né? O TUF, apesar de ter um desempenho inferior, na questão de temperatura, ele conseguiu se sair muito bem. Ficando abaixo dos 85 graus no processador e abaixo também dos 75 graus na placa de vídeo, né? Na maior parte do tempo. Claro que esse ponto de temperatura seria muito mais enaltecida caso o TUF não tivesse essa limitação de TGP na placa de vídeo. Porque ele só não está esquentando tanto porque a placa de vídeo está limitada. Se você tirar essa limitação de TGP dessa 3050, provavelmente ele vai esquentar tanto quanto o Dell G15. Talvez não tanto, né? Mas vai esquentar mais. Mas enfim, pra concluir, ele tem uma performance menor do que outros notebooks com uma 3050 que tem powers, né? Maiores. Em contrapartida, não vai te incomodar tanto na questão de temperatura. E bom, pessoal. No final das contas, aqueles R$1.500 a mais que você paga nesse cara estão aonde, né? Aonde que você vai ganhar por pagar mais nesse cara ao invés de pegar um Dell G15 que é o mais barato que uma 3050. A gente já viu que performance não é. Performance do G15 continua sendo superior. A questão aqui, o ponto que ele pega é construção e resistência. Uma tampa de metal, né? E a certificação de resistência militar ali é interessante pra caso você trabalhe em obras, sei lá, você é um engenheiro civil, arquiteto, trabalhe em eventos, ambientes ali onde o notebook comum não aguentaria ou por pancadas, vibrações, até mesmo calor, temperatura, assim, ele vai ter mais resistência, pelo menos é certificado de que ele vai aguentar. Agora, se você trabalha em casa mesmo, vamos supor que você não vai se expor a situações de vibrações, não vai se expor em situações onde o notebook pode sofrer quedas, pancadas. Você só quer pegar o notebook pra trabalhar no escritório e jogar na sua casa mesmo. Aí não tem muito motivo pra você vir aqui no Asus TUF Gaming F15, tá? Claro que a construção dele é acima da média, mas com relação à performance ele ainda pede pro Dell G15 e vai perder pra outros notebooks com 30x50, como o próprio Legion 5, né, que também tem uma 30x50. Por isso que eu falei no começo do review que esse cara é pra um nicho específico, é pra essa galera que precisa de um notebook mais resistente e ao mesmo tempo quer rodar os jogos. Mas é isso, pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse Asus TUF Gaming F15. No final das contas eu gostei, apesar de atender um nicho em específico, o notebook em si é bem interessante. É um dos únicos notebooks com uma tampa de metal, a construção dele me agradou bastante. Não esquenta tanto e por enquanto aqui no canal é o notebook mais silencioso que já tivemos. Comenta aí também se você tem um Asus TUF Gaming F15, se você tem mais alguma coisa pra complementar, tá legal? Pra poder ajudar a comunidade, deixa aqui o seu comentário. E também não se esquece, deixa seu gostei, isso apoia demais o nosso trabalho por aqui, é a melhor forma que você tem pra nos ajudar. E vejo vocês então no próximo vídeo. Valeu, até mais.